Olá pessoal e família olha onde estou no parque é época de férias aqui nos estados unidos é uma época diferente para nós no brasil é normalmente quando é férias aí eles estão na escola e vice-versa porque porque aqui eles têm o inverno inverno é todo mundo não tem como você se divertir não tem como brincar então eles colocam as férias no verão para todo mundo poder as crianças e a família poder viajar e se divertir tanto no parque vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês nesse parque local é perto de onde eu moro e está vazio aqui porque é o parque da escola aqui aqui é uma escola os fundos tá e à frente nessa rua que então tem a quadra onde as crianças brincam na hora do recreio é o gaga o nome e o nome é gaga a gente até ler isso tudo aqui você que é uma brincadeira de criança não estou sabendo não gente vou tentar peraí vou botar isso aqui no lixo que não guarda não guarda lixo não esquece até a garrafa aqui ó garrafa da frozen mas a gente vai ali no lixo tem ninguém mesmo mas a gente vai se divertir aqui por umas horinhas nesses brinquedos ou no gaga vamos ver como é que é o gaga só daquela que fica no meio e tenta pegar a bola eu tô aqui suando a camisa gente deixa eu pôr aqui tá calor gente criança na vida da gente é é bom demais só traz alegria sorriso no rosto tô amando tá de volta poder sair de casa e brincar com as crianças olha esse aqui gente diferente eu lembro dos antigos que tinha os ferrinhos aqui mas esse é diferente aí então ali a gente estava brincando e aqui são para as crianças de já poxa dá pra usar gente tem crianças de 8 anos 9 até 10 entendeu não é para criança pequenininha aqui para criança menorzinha que é menor você vê diferença no tamanho um grandão lá no alto tem escorrega tem essa cadeira aí a criança sobe pode passar por aqui aí vem por aqui pode brincar na barra tem esse aqui gente olha pode brincar aqui na barra também bem legal gente bem legal esse parque o chão aqui ó é fofinho criança não se machuca uau tá bem quente gente deve estar uns 26 no sol deve estar até mais ó eu trouxe o lanchinho vou mostrar para vocês trouxe água e aqui sempre tem comigo é esse snack de fruta eu trago alguma coisa né a gente nunca sabe criança tem fome toda hora tem esses biscoitinhos esse aqui é outro é de fruta também se é natural gente ou não dizem que é um pouco natural né sem gordura 100% vitamina c sem glúten sem preservativo conservante natural sabor artificial mas natural também aí eu trouxe tudo nessa bolsa aqui térmica botei minha carteira joguei tudo aqui gente na hora da pressa a gente vai jogando as coisas botar água aqui de volta e dia de verão é isso gente é trazer bolsa térmica e ficar aqui à tarde brincar um pouquinho para as crianças porque eles ficam presos dentro de casa há muito tempo por causa do inverno e tem que sair ó essa quadra é bem grande para brincar também lá atrás é o beisebol aqui é a quadra de basquete e ali tem banheirinho também ó o vídeo ficou curtinho mas ó deu para soar então estamos indo embora já são três e meia da tarde e vamos sair desse som um pouco passei protetor solar né e está todo mundo assim protegido com água então ninguém passou sede ninguém passou fome e todo mundo protegido do sol tá espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo gente e aí Tchau, gente.